Música Aproveitando esse vídeo, eu quero mandar um super beijo pra Carol Se eu não me engano, o nome dela é Carol Eu encontrei ela no Shopping Campo Grande Faz muito tempo Foi a segunda vez que eu levei a Emanuele no Shopping Foi nesse dia, eu ia levar ela no cinema E eu encontrei ela no banheiro Eu não conhecia, ela veio e me perguntou se eu era Se eu fazia vídeo no Youtube Aí a gente acabou que conversou Eu conheci a avó dela, amor de pessoa Carol, um beijo Se eu não me engano, se eu não me engano é Carol Se não for, por favor, pode me corredir aqui Me dá um carão na cara mesmo Que eu mereço, eu não poderia ter esquecido Tá bom, um grande beijo pra vocês Eu espero te ver várias vezes lá Se eu tive, se eu tive prazer te ver uma vez Eu espero te ver várias Achei você muito simpático, amorzinho de pessoa Ah, e sobre levar a bebê no Shopping No cinema Fez a segunda vez Ela tava com 16 dias É, 18 dias Se eu não me engano, tá? Não me recordo muito bem Eu levei ela E me deram bastante bronca Que não é adequado Não é lugar pra criança recém-nascida Que o barulho é muito forte Mas com a minha bebê foi super tranquila Eu já acostumei logo desde pequena Pra não ter problema depois A criança não ficar enjoadinha Levei lá Ela não deu problema Ficou a metade do filme acordada Olhando pra... Não sei pra onde que tava tudo escuro Eu... Como lá faz frio No cinema Eu levei ela bem, bem agasalhada E eu acho que por ela tá bem agasalhada Tanto na cabeça Meio que... É, o barulho do cinema O barulho do filme Não assustou ela não Porque geralmente aqui em casa Quando ela tá assistindo TV Faz algum barulho de explosão Ela se abre Faz... Ui? Faz assim E já se assusta e acorda Lá não Ela não deu um pio Não assustou com nada Foi tranquilo Bem que eu já ouviu falar Que existe o cinema O cinema pra mamãe Eu não lembro como que é o nome Mas é que lá em Campo Grande Não tem Não tem esse projeto De cinema pra mamãe E pro bebê Mas se estiver também Eu tô dentro Porque eu amo cinema Eu sou viciada Então eu sempre tô no shopping No perfume Tá bom? Espero que vocês curtam essa maquiagem Um grande beijo pra vocês E até a próxima Eu já comecei com a base, né? De sombra no olho Que é interessante Você sempre usar uma base de sombra Um potencializador Pra que fixe mais Pra que dure mais Essa daqui é a white Base de sombra Da NYX A... Vamos pra sombra Agora Sempre começa com o olho pronto, tá? Pra já Pra dar uma ajuda Já Ajudar no tempo Pronto A paleta que eu vou usar É essa de 88 cores Dourada Dourada Não, cintilantes, né? São todas em tom metálicas 88 cores metálicas E a que eu vou usar É essa daqui, ó É esse dourado aqui Ele é o quarto dourado De baixo pra cima E o segundo daqui pra cá Esse dourado lindo Você pode passar com o dedo mesmo Depois você reforça com o pincel, tá? Passa em toda a pálpebra móvel Música 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 Agora Eu vou vir com o pincel Eu vou usar esse da Costa Alcentes Que tem duas pontinhas Eu vou usar de sombra Eu vou pegar a sombra aqui E vou reforçar em cima Feito isso Agora eu vou pegar Como é uma maquiagem de esfumada diferente Eu vou pegar esse vermelho Meio puxado pro rosa Meio puxado pro salmão, tá? Esse daqui É o quarto de baixo pra cima Eu vou pegar ele E é com ele que eu vou fazer o côncavo Eu vou usando o pincel fofo de côncavo Geralmente ele vem De brinde Nas paletas que você compra Geralmente Eu vou dizer em todos Mas ela não sai de flor de menina, tá? Vou pegar ele aqui Tirar o acesso E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o esfumado Da borda De todo De toda essa sombra, tá? Ó, preste atenção Assim Movimentos circulares Ó, como vai ficando já É um esfumado bem legal Usando esse tom avermelhado com dourado Fica uma coisa bem legal Bem sutil Bem romântico Chique pra falar a verdade, né? Se usar em várias, várias ocasiões Eu gosto muito dessa maquiagem Pra usar como madrinha Feça de casamento Feça de debutante Aniversário Gente, ela combina com muita coisa Depois eu vou pegar um tom de marrom Opaco Muito pouquinho mesmo Eu vou marcar aqui, ó Bem... Só no côncavo Só pra dar uma profundidade melhor Coisa muito pouquinho mesmo Só pra dar uma profundidade Como eu tava dizendo Depois eu pego um pouquinho do dourado com o dedo Meio que cubro ele Com o dourado Tá? Ficou assim Agora Pra iluminar rente a sobrancelha Eu vou usar a sombra Vanilla Da MAC Pincel fofo também Eu vou iluminar aqui rente a sobrancelha Esse Vanilla tem um meio que... Um pouquinho de dourado Mas é legal pra esfumar Algumas maquiagens Outras não fica tão legal, tá? E são as mais legais pra você usar pra esfumar Essa é porque eu tô usando meio um tom de dourado Ela combina também com um pouquinho de... Azul Verde Sumo mais um pouquinho Pronto Eu delinei com o delineador em gel preto Lá do Flor de Menina Depois eu coloquei o cílio postiço prêmio Também que é lá do Flor de Menina, tá? É... Passei um pouquinho da máscara colossal da Maybelline embaixo E o resultado ficou assim Ó Gente, essa maquiagem é muito bonita O batom... Tá, 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 tá O batom que eu tô usando É o Caputino da Avon Por baixo E por cima o Power da NYX Que deu esse resultado dessa mistura Ficou bem legal Eu já tinha passado Um pouco de bronzer Da paleta de 28 blushes Que ele é um blush que me lembra muito um bronzer Que é esse daqui, ó Sei que cor tá aparecendo aqui Mas ele fica um tom meio bronzeado Já que a maquiagem Ela é dourada Eu reforcei um pouquinho aqui Não sei se tá Pra parecer um brilho legal Ó, vindo aqui assim Porque aqui no espelho Dá pra ver melhor do que aí no vídeo Não sei se a câmera pega bem Nas batidinhas Pra acrescentar um pouquinho De luminosidade Já que o meu rosto por si só Ele já tá iluminado Por causa da maternidade O resultado ficou assim Deixa eu arrumar o cabelo E eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijinho pra vocês E até a próxima Um grande beijinho pra vocês Um grande beijinho pra vocês